oi gente eu sou a juiz que mais um vídeo pessoal eu estou aqui para montar gente minha skin de Halloween de 2021 então vamos lá gente eu gostei de montar já porque né gente né eu queria montar minha skin já e aí eu decidi montar já então é isso que eu vim fazer nesse vídeo montar aqui com vocês e eu quero que quando terminar a gente assistiu vocês comentem embaixo nos comentários se vocês gostaram que vocês acham que não ficou legal e tal né eu tô com muito medo gente tô com muito medo muito medo muito medo mesmo gente né de comprar coisa ruim elas enfim bora lá ó gente eu comecei aqui como vocês podem ver eu tirei aqui ó meu deus gente tô dançando para de dançar minha filha meu deus vai para animação vai vai para roupa ó gente eu fiquei só com coisas que eu acho que eu vou usar não sei se eu vou usar essa minha carinha ou eu vou trocar e este bebelo esse cabelinho aqui gente olha esse cabelo aqui é o meu próprio eu quero comprar 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 gente você só sai comprando tudo assim né mas eu não gosto de sair comprando tudo eu gosto de ver por detalhe né porque vai que né gente eu me me eu vou sempre me fazer tipo gente é sério eu sou muito indecisa então oi que bonitinho a gente eu gostei desse ó adicionar os favoritos eu tenho algumas roupas gente que eu já adicionei nos favoritos para mostrar para vocês aqui também né eu não sei gente eu acho que eu vou ficar com aquele cabelinho mesmo sabe no avatar mesmo porque a gente eu sei lá mas eu vou eu tô procurando o primeiro um chapéu gente olha esse daqui ficou da hora também né olha só gente ficou legal mas eu acho que este perdeu para o outro né porque aquele outro lá ficou mais legal na minha opinião a gente não sei olha esse daqui gente eu tô pensando em fazer um halloween roxo não me diga né gente nem no halloween eu quero abóbora laranja e tal né eu quero roxo enfim vamos lá ó a gente tem uma abóbora roxa ela fica na cabeça assim então eu não quero eu não gosto dessas coisas gente fica na cabeça sabe porque eu não gosto mas respeito quem gosta gente eu tô bem mas eu acho que aquele chapéu vai ganhar mesmo viu porque eu acho pelo menos que eu acho que ele vai ganhar aquele chapéu lá o bom gente que as roupas normalmente elas são de cinco robux né acho que eu vi que eu achei mais legalzinha são de cinco robux então já vai economizar espero economizar né espero ficar legal não gente morcego eu não quero sair fora oxi uma vassoura não gente eu acho que aquele lá ganhou hein aquele lá deve ter ganhado deve ter ganhado deve ter ganhado ai meu deus gente certeza que aquele ganhou certeza 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 ó procurei vários mas não me interessou gente olha vamos ver esse daqui vai olha que legal também mas eu acho que aquele lá tem mais detalhezinho então eu acho que aquele ganhou mesmo gente eu falo que ganhou e vou descer mais para baixo ainda é porque a pessoa indecisa então ela vai assim ó desce 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 ai pera tem uma bruxa ali ah uma bruxa não era para ter descido cadê a bruxa aqui deixa eu ver ai gente já vem pronta eu não vou pegar né eu quero fazer meu próprio look não quero um look feito tá 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 bom roblox tá bom ai que bonito não não é isso aqui não tá é um outro gente que eu vi que não é nada a ver né com halloween nova eu vi gente eu acho que aquele lá ganhou com certeza aquele lá ganhou porque eu acho que eu quero fazer um tema roxo né um tema roxo como sempre então aquele ganhou definitivamente aquele ganhou tá gente vamos ver aqui cadê eu não vi nada gente oxe aqui ó tem um traquinho ali mas gente nem aparece meu deus gente nem aparece se eu comprar isso aqui eu sou muito doida gente eu vou dar uma olhadinha aqui né nesses negocinho aqui nesses negocinho não nesses chapéus porque não é gente esses chapéus aqui olha aqui é muito pequenininho esse daqui então não dá uma olhadinha ai gente quando eu der uma olhadinha aqui geral nesses chapéus e eu decidi um novo gente eu decidi decidi no indecidido porque assim gente eu achei muita coisa bonita mas eu acho que esse daqui ganha né olha só eu acho que este daqui ganha porque olha só gente como ele é ó então eu acho que esse daqui ganha então vamos comprar ai gente comprar item comprei gente já to falida a casa ó gente comprei esse chapéuzinho aqui tá enfim eu já comprei é melhor eu equipar tá vamos equipar ele e aqui vamos lá agora vamos aqui em calças 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 agora vamos ver aqui gente qual calça a gente vai colocar calça no caso é a roupa tá gente porque ta escrito calças então não vai ver qual calças eu acho que gente eu vou lá nos meus favoritos que eu coloquei alguns favoritos que eu achei ai eu já volto galerinha olha só quantas eu coloquei umas favoritos ai eu não creio que eu coloquei tudo isso mas eu ponhei tá eu ponhei porque eu quis tá bom ó gente vamos experimentar essa daqui pra ver se combina com o chapéu vai gente ficou bonita ó já é uma opção né ó ficou bonitinha eu pelo menos achei é é até que ficou bonitinha então vamos ver a próxima gente eu peguei essa daqui ó um right ai não sei o que não sei o que lá quem aquela gente ficou bonita também olha só ai 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 gente vai dar trabalho pra escolher então gente quando eu escolher aqui eu volto tá gente eu eu sério eu tô muito indecisa mas eu vou comprar essa mesmo eu estando indecisa eu vou comprar essa daqui olha eu achei gente que essa daqui ficou super legal eu só queria que essas partes aqui ó gente que estão em roxa fosse da corzinha do chapéu aqui né que é um pouco pastel senão que ai ficaria perfeito gente mas como não é então eu acho que vai ser essa aqui mesmo tá vamos comprar aqui apenas por cinco robux vamos usar item na porta da compra e comprei olha só galera tá bem fofo tá bem bonitinho bem bonitinho bem bonitinho agora gente o rosto o rosto eu acho eu tenho um rosto gente que eu marquei nos favoritos que é este daqui de vampiro eu não sei ai gente não gostei ficou muito braba será hum 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 não gente eu vou ver os cabelos só por ver né só por ver mesmo porque eu acho que eu não vou mudar o cabelo olha que bonito este gente eu amei esse talvez eu compre aquelas eu falei que eu não ia comprar o cabelo né aí talvez eu compre hum gente melhor eu não ficar vendo o cabelo senão eu vou ficar aqui até amanhã tá escolhendo por aí vamos ver esse outro olha ficou bem bonito também vamos né vamos marcar aqui nos favoritos tudo marca nos favoritos gente não sabem marca nos favoritos tá tá bom gente vamos procurar aqui gente por mais coisas de halloween que a gente tem bastantinho robux vai gente a gente tem bastantinho né muitão também mas olha gente eu queria um desse daqui só que roxo vamos ver esse daqui não esse não gostei gente vamos lá ó ó gente tem muita coisa de halloween mas eu quero coisa roxa então é melhor eu já ir pro ponto e colocar purple porque aí eu acho que vai aparecer mais coisa roxa né é aparecer mais coisa roxa vamos ver essa asa olha gente que bonita hum mas eu acho que não aí iria ficar muito não sei uma asa eu acho que não gente mas vamos ver gente é muita coisa bonita olha um fantasminha hum ele fica ali ele fica ali gente coisinha fofa mas eu acho que noob né gente não 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 vamos lá ó gente tem muita coisa e eu não sei comprar porque tem muita coisa tá que que é esse livro olha fica legal mas também não quero aquelas né gente ai fica legal mas eu não quero mas eu não quero né ai gente sou muito indecisa né sou muito indecisa sou muito indecisa ah tira o meu chapéu gente hum então não chapéu é o que mais dá um toque assim hum olha gente eu acho que já tá bom eu só vou pensar no olha só vou pensar gente é no cabelo né então bom gente eu não sei porquê mas eu quis comprar a vassoura então eu vou comprar a vassoura e o look vai ficar pronto vai ficar assim ó gente com a vassoura então eu vou comprar a vassoura porque eu achei legal achei bonita então estou comprando comprei a vassoura olha só gente como ficou meu look de halloween comenta aí embaixo se vocês gostaram desse look mais em então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você não esquece é o seu se inscrever no canal ativar o sininho das noites que vocês vão ver no vídeo me seguir no robloxpunique é de novo vídeo foi isso beijos e tchau fui fiquei falido